Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um vídeo aí, hoje começando, voltando a empresa de terraplanagem que eu estava de férias, entendeu? Tô regredindo hoje, voltando aí, 30 dias pra descansar a mente, né? Mais um vídeozinho aí, vocês gostando do vídeozinho, dá aquele like, dá aquele joinha, entendeu? Deixe seu comentário, críticas, sugestões, elogios, daí é muito importante para o canal, e gostando, se inscreva no canal, valeu? Mostrando pra vocês aí, esse aqui é o caminhão que a gente tem aqui na empresa aqui, já tá há um bom tempo parado, tá aqui parado aqui, tá com a caçamba meio, meio danificada, entendeu? Muita solda, entendeu? Aí tá parado aqui, aí o patrão resolveu reformá-lo, muito tempo parado, motor, caixa diferencial, tudo um show, só que a cabine em si tava muito podre, aqui são pequenos detalhes, ó, mas tava muito podre mesmo aqui, ó, aqui na parte interna aqui, ó, deixa eu partir aqui, ó, teve que refazer, aqui teve que refazer tudinho, ó, coluna aqui, entendeu, galera? Aí esse caminhão tá sendo preparado pra pintura, e futuramente ele tá querendo, é, diminuir a caçamba, não sei se vai fazer ou não, aí, ó, é com ele, entendeu? Mas é só até onde que eu sei, ele tá querendo diminuir a caçamba, botar a caçambinha de, de oito metros, sete metros, né? O diferencial dele é Mercedes, daquele bem simples, entendeu? Botaram a, é, botaram a ponta aqui dentada, não é aquele de, de, a estojo, né? É de ponta dentada, aí foi soldado, foi feito, né? Aí tá reformando aqui a cabine, tô mostrando pra vocês aqui, aí conforme desenvolveu o serviço da, da cabine aqui, tô queimando ela, preparando pra pintura, aí eu mostro pra vocês, valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, dá aquele joinha, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, e agora eu venho de volta aí com vídeos de novo, de terraplanagem, manutenção de caminhões, de máquinas, entendeu? Eu fiquei trinta dias aí afastado aí, por causa da, das férias, né? Que não tem que descansar a mente, corpo, renovar as energias pra mais um ano que tá chegando, né? Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, aquele joinha, valeu? Forte abraço aí pra geral aí, poder compartilhar os vídeos, eu agradeço muito, valeu? Forte abraço do seu amigo Carlos Maggioli.